Olá amigos da TV Mundo Maior, nós recebemos um e-mail sugerindo que comentássemos sobre erros médicos e este é o tema de hoje. André, como a doutrina espírita enxerga um erro médico? Helen, eu não sei se a sua camisa está bacana, não sei se ela foi a melhor escolha, eu também não sei se o foco da câmera está completamente ajustado, e talvez essa mesa não esteja completamente limpa, ou seja, nós estamos correndo o risco de levar a quem está nos assistindo um material tecnicamente não tão ajustado. Como também pode ser que eu fale alguma bobagem aqui, mas isso não vai custar a vida de ninguém, muito provavelmente, nem vai levar alguém a um sofrimento atroz. Um erro médico, infelizmente, pode levar a algumas pessoas sofrimentos muito grandes. Existe um ditado que diz que errar é humano, então os médicos erram e às vezes os seus erros são fatais. Mas tudo tem uma razão de ser. Nós existimos, estamos em um ambiente controlado por um soberano autor que nós chamamos de pai, e ele é onisciente e onipresente. E para toda causa há um efeito, e todo efeito remonta a uma causa. André, mas você acredita que exista uma ligação de outras vidas para que médico e paciente se reencontrem nessa situação? Não necessariamente. O que há é uma relação de causa e efeito. Um médico que procura fazer uma boa formação médica, que procura ter bastante responsabilidade com os recursos didáticos que a ele foram entregues, que procura o tempo inteiro afinar-se com as novidades que a ciência médica traz para o tratamento dos sofredores. Um médico que busca vigiar e orar para cumprir muito bem o seu juramento de Hipócrates, tratando os adoentados que lhe procuram. Ele muito provavelmente vai errar, mas os erros serão pequenos, serão mínimos. Assim é com um paciente. Um paciente que procura ter uma vida o mais proximamente ajustada, que procura crescer espiritualmente, intelectualmente, materialmente. Ele vai ter acesso a melhores recursos. E na busca por médicos, ele vai pesquisar bastante o currículo do médico. Então, há uma relação de causa e efeito. Isso não impede que, mesmo tomados todos esses cuidados de um lado e outro, venha a acontecer. Somos humanos. Mas eu não quero crer que existe uma relação direta entre médico e paciente de vidas passadas sempre. É uma relação causal, mas é causal do ambiente que nós nos encontramos. Mas, de fato, o que nos recorre dizer nesse instante é que estamos em um planeta de provas e expiações. E as provas precisam vir. As expiações chegam justamente para que nós possamos aprender com elas. E, às vezes, vem por intermédio de um erro médico. E para o médico, existe alguma consequência no plano espiritual? Isso depende se o médico se preparou a contento, se ele deu o seu melhor. Mas, ainda assim, em algum momento, por um acidente, uma fatalidade, um bisturi que escorrega e acaba levando alguém a um sofrimento, não houve a intenção daquele ato. Aquele profissional é um profissional que tem o seu currículo muito mais acertos do que erros. Nós temos uma herança judaico-cristã de não fazermos a nossa contabilidade. Receita e despesa. Receita, digamos assim, nós estamos fazendo uma analogia, são as coisas boas que nós fizemos na vida. Despesa, digamos assim, pode ser as nossas falhas, os nossos deslizes. Ora, imaginemos que um médico, no grosso dos pacientes que atendeu, resolveu muitos problemas, diminuiu muitas dores, curou muitas pessoas. E aí, de repente, em um momento, errar é humano e ele comete um erro fatal. Será que a justiça divina vai apontar a este médico o dedo inquisitório neste erro fatal? Ou será que vai ser levado em consideração que não houve a intenção e que é um profissional exemplar na maior parte do tempo? E para a família que pede um ente querido nesta circunstância, como lidar com essa situação? Bom, aí nós precisamos fazer uma distinção. Primeiro, se achar que houve um erro proposital ou, se tiver dúvidas, entendo que devem buscar a justiça, que devem buscar o Conselho Regional de Medicina para se valer dos instrumentos jurídicos, instrumentos investigativos para que realmente saibamos o que foi que aconteceu, se é um erro médico proposital, se é uma falha humana por leviandade, o profissional tem que ser responsabilizado, tem que ser chamado a atenção, até para que não volte a acontecer. Isso em primeiro lugar. Buscar a justiça, mas não a vingança. Não a mágoa, não o ressentimento, não o ódio. Entender que existe um soberano autor da natureza que está fazendo com que as coisas caminhem. Entender o instante do Pai Nosso, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E confiar na justiça dos homens e na justiça de Deus. As coisas sempre se acertam. Muito obrigada, André. Nós que agradecemos. Este tema foi uma sugestão da Kelly Prado. E se você, assim como ela, tem algum assunto que gostaria que fosse comentado aqui no boletim, então escreva para faleconosco.com.br Muito obrigada e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho E aí E aí